Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor Meu Primeiro Amor, uma das canções de grandes sucessos da música sertaneja no Brasil, gravada aí por várias duplas. Na estrada longa da vida eu vou chorar Um destaque especial para milionário José Rico e Cascatinha e Inhana, que é uma versão da canção Lerrania. Essa canção fez um grande sucesso e tocou muitos corações durante muitos anos e muitas lembranças ela traz aí. Você que está do outro lado, que lembrança você tem dessa música? Pode compartilhar aqui com a gente. Compartilhe e inscreva-se no canal. Um abraço a todos vocês. Estamos conectados por aqui. Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde? Já falei pra você... E aí